Bom dia, squad. Estou aqui com o Hauê me atrapalhando na gravação. Para, amor. Não gostei disso. Hoje nós vamos pintar uma tela de novo. Estou muito na vibe de pintar telas. Então logo mais eu vou comprar alguns materiais que eu estou precisando. Preciso comprar tela e tudo mais lá na loja de arte. Se você ainda não assistiu o último art vlog, tem tour pela loja de arte lá. Vou deixar linkado aqui em cima. Você clica e vai lá ver. Mas no vídeo de hoje a gente vai pintar essa telinha. E vou mostrar mais um pouquinho da minha semana. Eu e o Hauê também vamos para uma cabana passar uns dias. Então vou filmar um pouquinho lá. E é isso. Estou empolgado. E eu estou aqui com o meu computador porque eu tenho uma novidade muito legal para falar para vocês nesse vídeo. Que até o dia 22 de outubro, todos os cursos da EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, estão com até 60% de desconto. O valor dos cursos estão incríveis. Os cursos são online, então você não precisa sair do conforto da sua casa para estudar e tudo mais. E eles são muito referência. Se você me segue no Insta, você sabe. Eu falo muito da EBAC lá, porque eu acredito muito neles e muito nos cursos deles. E lá tem muitos cursos legais que tem tudo a ver com você que assiste aqui o meu canal. São cursos na área do Design, do Marketing, de Produção de Games, Audiovisual, Arquitetura. Sério, gente. São mais de 80 cursos muito completos. Você aprende do zero tudo. Então essa é a oportunidade perfeita para você que está pensando em mudar de profissão. Ou para vocês que eu sei que tem uma galerinha mais nova que me assiste, que está querendo ingressar na faculdade já tendo uma experiência. Meu, faz um curso online de EBAC. Eu fiz isso, eu entrei no Design com cursos de arte e de programas de edição, de Photoshop, Illustrator e tudo mais. Inclusive tem alguns. Eu vou deixar uns cursos de EBAC que eu acho muito legais, linkados aqui embaixo para vocês conferirem. Porque eu acredito muito neles e eu fico muito feliz de trabalhar com eles. E eu quero muito que vocês aproveitem essa oportunidade também. Então corre, que essa promoção é por tempo limitado. E vale muito a pena, porque os preços estão incríveis, tá bom? Agora vamos lá, que eu quero ir na loja de material de arte comprar o meu material para a gente pintar essa tela. E vamos lá, que eu quero ir na loja de material para a gente pintar essa tela. E vamos lá, que eu quero ir na loja de material. Bom, gente, como eu falei para vocês, eu decidi passar esse desenho que eu tinha feito lá em 2020. A primeira coisa que eu fiz foi abrir o caderno do meu lado e começar a refazer esse desenho a lápis na tela. E foi mais fácil do que eu achei que seria. Achei que ia dar bem mais trabalho. Depois eu comecei a passar a caneta, eu usei uma caneta posca para fazer os contornos. Eu ia fazer de pincel, mas eu não me senti tão seguro. Então eu decidi fazer de posca preta e fiquei muito feliz que eu tomei essa decisão, porque foi bem mais fácil do que fazer com o pincel. E eu usei uma posca mais grossa, né? Uma ponta mais grossa para a parte externa. Por isso que eu fiz todo o contorno primeiro, como vocês estão vendo aí. E depois eu usei uma mais fininha para a parte interna e detalhes. Eu adoro muito esse efeito de linhas diferentes. Diferentes pesos nas linhas quando a gente está fazendo um desenho assim mais gráfico. Eu acho que acrescenta um ponto de interesse. Inclusive eu aprendi isso em um curso de desenho. Que era interessante você usar essa técnica de usar linha mais grossa na parte de fora e mais fina para detalhes e tudo mais. Bom, eu usei tinta acrílica, né? Para pintar. E aqui eu já comecei cometendo um mega erro. Como vocês podem ver. Eu fiquei muito chocado, mas eu coloquei muita água. E daí a tinta na primeira pincelada que eu dei começou a escorrer no quadro. Foi muito triste, gente. Eu me senti o ápice do fracasso. E eu fiquei olhando por um momentinho e querendo chorar. Mas daí eu engoli minhas lágrimas e continuei pintando. E falei, ah, vai ficar assim mesmo. Ah, mas foi horrível. Bom, gente. Pintei tudo de preto já. Eu cometi um mega erro. A primeira vez eu coloquei muita tinta e ela escorreu. Mas pintando o que se aprende. Eu nunca tinha pintado uma tela assim. Então, tudo bem. Vou tentar me perdoar por esse erro. Eu até pensei em fazer uma coisa meio escorrendo a tinta preta dele e tal. Mas não, se ficar assim, tudo bem. É um aprendizado. Mas é isso. Vou continuar pintando agora. Vou começar a pintar as lágrimas na volta. É muito terapêutico. Eu tô amando. E bom, é aquilo que eu falei. Pra um estudo, tá? Bom, no momento estamos assim. Gente, eu vou demorar muito pra pintar todo esse choro aqui na volta dele. Juro. Tá dando muito trabalho. Mas eu tô muito feliz como tá ficando. E tô doida pra terminar. O mais difícil é que como eu quero dar um aspecto muito gráfico pra esse choro. Eu quero que, tipo, as linhas e as curvas fiquem bem delimitadas. Eu tenho que fazer com muita precisão. E muitas vezes pra acertar a quantidade de tinta. E ela ficar, tipo, assim, ó. Com essas... Peraí que eu vou mostrar mais de perto. Pra ela ficar com essas curvas assim, ó. Bem marcadinhas. Porque senão, quando você passa a caneta, eu acho que não vai ter nenhum... Aqui, ó. Quando você passa o pincel, se você não faz bem marcadinho... Tá vendo que aqui tá meio borrada a tinta? Eu não quero isso aqui no choro. Eu quero que ele fique bem delimitado. Então eu tenho que fazer várias vezes. E isso dá muito trabalho. Eu vou parar por hoje e vou continuar só amanhã. Não sei. E... É isso, gente. Bom dia, Squed. Hoje é um outro dia já. Hoje eu e o Raul vamos pra uma cabana passar o final de semana lá. É meio que em comemoração ao meu aniversário, que eu não vou fazer nada. Então é um final de semana antes do meu aniversário. Mas mesmo assim, a gente vai pra lá. Que foi a data que a gente conseguiu reserva. E acho que vai ser muito legal. A gente vai levar o Chime junto. Né, Chime? O Chime vai junto. Vai ser a nossa primeira viagem com ele. Mas achei que seria legal incluir algumas cenas nesse vlog da cabana. Porque vai ser um momento gostoso. Mas eu não vou ficar muito focada em gravar lá não, tá bom? Vou mostrar só por cima, assim. Então, vamos lá. Gente, essa é a primeira road trip do Chime. Queria saber como é que ele tá se sentindo. E aí, Chime Shui? Qual é a sensação da sua primeira road trip? Conta pra gente. Você tá curtindo, filho? Vamos torcer que ele não gorfe. Ele não gorfando tá tudo certo. Né, meu amor? Chime. Meu, esse carro é muito baixo. Olha a minha altura. Ele é, né? Gente, chegamos no condomínio. E a princípio tá tudo como pede o filme de terror. Mentira. A cabana não fica no meio do mato. Fica dentro de um condomínio. Mas o condomínio é no meio do mato. Então, assim, boa sorte pra nós. Vamos seguindo. E vendo onde é que isso vai dar. Estamos chegando, gente. Eu acho que a gente vai entrar no lugar certo. A gente não tem certeza. Ai, ali, ó. Meu Deus. Tô vendo a pontinha da cabana daqui. Emperrou o carro. Abriu o cadeado e agora o Huawei tá entrando. Gente, vocês não vão acreditar nisso. Sério. Olha que legal, caras. Tipo assim. Velho. Que massa. Parece uma cabana de filme de terror. Eu tô amando isso. Que tudo. Olha ali. Gente, juro. O clima tá muito de filme de terror. Amor, eu tô... Eu tô amando muito. Tá, tipo assim, é muito frio. Pera aí que eu vou puxar a porta. Aí, amor. Eu vou passar o cadeado pra eu me sentir mais segura. Esse portão não seguraria o jackstripador nem a pau. Mas, tipo assim... Tem um gatinho aqui. Oi, amor. Que lindo que você é. Tá, amores. Isso é tudo que vocês vão ver hoje. Porque amanhã a gente faz tour pro vlog. Eu vou soltar o chimio aqui agora. Agora a gente vai soltar o chimio e aproveitar a cabana. Vem. Meu, que gato perfeito. Você é lindo. Bom, Squad, como eu falei pra vocês nesses dias na cabana. Eu preferi não filmar e aproveitar. A cabana era muito linda. A gente se divertiu muito. O chimio se divertiu muito. A única parte ruim é que eu e o Hauei aproveitamos muito uma banheira de água quente que tinha do lado de fora da cabana. E tava muito frio. E eu acabei pegando uma gripe. Pelo menos deu pra aproveitar enquanto eu tava lá. Agora eu vou me recuperar dessa dor de garganta. Então, até o próximo vlog, Squad. Um beijão e tchau, tchau. Tchau.